Oi pessoal, tudo bem? Eu vou levar vocês hoje pra passear comigo Então é isso pessoal, eu tô indo agora pro Candês Pra casa de um amigo nosso Vou passar o dia lá, de boa mesmo E eu tô aqui com o meu amor Tomando um perele Beijo Estamos na casa do Pepito É verdade Olha o cachorrinho Hoje é segunda-feira, eu vou levar vocês pra faculdade comigo E é isso pessoal, eu vou mostrar pra vocês esses dias Não faço muita coisa, não é muito interessante Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim Então é isso, quando eu estiver lá na faculdade eu mostro pra vocês Beijo Gente, olha quando eu falo que eu vou entrar na piscina, como é que o Tonico fica? Vou entrar na piscina Eu vou entrar na piscina Eu vou entrar Tu quer ir junto? Tu quer ir junto na piscina? Vamo Vem Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Pessoal, eu acabei de postar essa Eu acabei de gravar essa maquiagem aqui ó, no canal Então Eu acho que ela já vai ter ido pro ar Antes desse vlog Então vai lá conferir Se você gostou Acabei de gravar gente, tá mó gambiarra aqui Olha isso Oi pessoal Vocês acreditam que hoje eu não tive aula? Como eu tô em vários períodos Eu faço arquitetura pra quem não sabe E eu tô tipo em mil períodos Em todos possíveis E aí eu não conheço todo mundo, entendeu? E aí hoje eu peguei o e-mail da turma e tal Pra não acontecer isso mais Porque o professor avisou no e-mail Só que eu não tinha E eu tenho que ficar checando Cinco e-mails por dia Tipo, cada dia eu tenho que checar um e-mail diferente Tá, enfim Não tive aula Daí meu namorado foi me buscar E a gente acabou indo pro shopping Como vocês já viram aí nas imagens E eu mostrei um pedacinho lá de um De um prédio da faculdade Bem bonito E aquele é meu antigo prédio Eu fui lá falar com uma amiga minha É, eu ainda não filmei o meu prédio Porque eu fico com vergonha Porque sempre tem muita gente E olha quem tá aqui comigo hoje É o neném Vem aqui, neném Aparece Vem aqui, ele tá comendo Vem tudo comigo, pois é bonita Hora do lanche Vou fazer tapioca com esse recheio De frango picadinho com creme cheese Uma delícia No final eu mostro pra vocês TAPIOCA 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 Trabalho Hoje a professora passou um trabalho E é isso E dormi Talvez eu assisti um filme com meu amor E dormi E aí amanhã eu tento mostrar tudo Que eu fizer pra vocês Um beijo Oi pessoal, tudo bem? Hoje já é sexta-feira Ontem eu não gravei nada pra vocês Porque eu confesso Que não fiz nada de interessante então não tinha o que filmar, eu só fui pra faculdade mesmo, então, né, e eu estou toda pronta, assim, maquiada, quer dizer, mais ou menos, só com delinhado mesmo, batom meio escuro, porque eu ia gravar três looks com rasteirinha gladiadora pra vocês, só que me arrumei inteira, saí lá fora, tava um sol lindo, aí eu fui pegar meu tripé, câmera e saí de novo, tcharam, chuva, é, aqui em Rondônia é assim, é tipo um sol lindo, maravilhoso, de repente, chovendo, e aí agora eu vou ver se eu espero a chuva passar e torcer, né, pra tá só, é, pra tá dia, né, pra tá claro ainda pra mim fazer os looks pra vocês, Olha quem chegou aqui, tá com sono, ixi, tá no colo do tio, ai, que linda, vai ser blogueira também, por isso que tu tá sorrindo assim, hein, fala é, é, tia, por isso que eu tô sorrindo Pessoal, como eu disse, eu ia gravar, né, os looks lá com a gladiadora, mas começou a chover e a gente tá indo, eu e meu namorado, a gente tá indo na faculdade De resolver umas coisas do FIES e tal, daí, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho da faculdade por fora, se não tiver chovendo quando eu chegar lá, mas enfim, é isso, até qualquer hora Oi pessoal, hoje é sábado, opa, e eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, eu tô esperando três clientes hoje, eu acho que antes delas chegarem eu vou gravar um vídeo de, indicando cinco canais super legais pra vocês que eu adoro assistir Então é isso, eu vou gravar aqui, vou torcer, porque falta 15 minutos pra ela chegar, então eu vou gravar bem rapidinho E é isso, o que vocês acharam? Essa é a minha maquiagem básica, gente, do dia a dia, olha Eu adoro isso É, um delineado gatinho, esfumadinho de leve e rímel e a boca da Kylie Jenner Oi pessoal, tudo bem? Eu ainda tô aqui na casa da minha tia e tem uns amigos aqui, a gente tá comendo algumas coisinhas Olha só, a minha fã número um aqui, a minha prima cunhada, barra cunhada Gente, ela tá assistindo o meu vídeo aqui das férias, olha que legal Viu gente, ela tá dizendo que vale a pena assistir, meu namorado tá no celular O Antônio concorda que vale a pena, ele nunca assistiu o vídeo, mas ele tá dizendo que vale a pena, né Antônio? E tá todo mundo aqui no meu cenário Oi pessoal, tudo bem? É, agora eu tô aqui, hoje é domingo, né? É, eu tô aqui comendo Cachorro quente que eu fiz porque eu tava morrendo de vontade de comer cachorro quente E, gente, eu como, eu amo cachorro quente, mas eu não como muito porque eu acho que a salsicha é uma das coisas que mais tem conservante e etc Então eu evito um pouco, mas eu gosto Fazer o quê? E hoje eu tô comendo, eu tô assistindo, já é a noite agora, eu vou dormir daqui a pouco Eu não fiz nada de interessante hoje, por isso que eu não filmei, eu simplesmente fiquei em casa sem fazer nada Domingo é o dia de descansar E é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa semana comigo Eu falei pra vocês que eu não faço nada demais, mas como as meninas têm me pedido bastante pra gravar o meu dia a dia Rotina natural, normal, assim Eu gravei com muito carinho Espero que vocês gostem, um super beijo E até os próximos vídeos Se não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui Não posso esquecer de falar isso porque eu sempre esqueço Clique em gostei pra mim se gostou do vídeo Me acompanha no Instagram porque tem várias fotos todos os dias E é isso, eu vou... Tchau Beijo Tchau 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 Tchau